Nossos milhares, quiçá, milhões de fãs. Seja bem-vindo, quinta-feira também é dia de Enós Queiroz. Como eu falo, normalmente é um conteúdo diferente. Mas como a gente está na beirola da volta do futebol paraíso, a gente tem muito para conversar e eu vou fazer mais um videozinho de garba e elegância para a nação queirozense. Vamos falar um pouco mais das novidades dessa volta. Obviamente, de Paissandu e de Remo e algumas cositas mais, porque vai rolar um convite para ti muito bacana. Então, vocês já sabem, mas mesmo assim eu te peço... Vem com nós, papai! Seja bem-vinda à nação queirozense. Bom final de semana para vocês. Eu começo esse videozinho humilde, porém de garba e elegância, te fazendo um convite. Convite é para o nosso sextou com a nação, nosso boteco virtual que caiu nas graças de vocês e a nossa terceira edição rola amanhã. Você que está vendo o vídeo hoje, no dia do lançamento, quinta-feira é amanhã. Está vendo no Na Sexta? É hoje à noite, oito e meia. Viu depois... Ih, perdi, Paulo. Volta! Que vai ficar no canal. E o nosso boteco vai estar lotado. Além da presença de vocês, que é a maior, a maior que a nação queirozense, eu convidei para a gente fazer uma análise do campeonato paraenses, dos times que têm chances, o que cada um está brigando. A pedido de vocês, eu chamei os meus amigos que manjam muito de futebol, a galera do Toro Tático. Então o nosso boteco virtual vai ser analíntico, mas vai ser com aquele clima a lai Los Queiroz que só aqui você encontra. Como melhor a presença de vocês com a gente, tomando aquela cerveja e resenhando. Beleza? Para isso... Uf, até cansei. Para isso eu já te peço, te inscreve se tu não és inscrito, aciona o sininho que aí tu recebe tudo em primeira mão, olha aí, maneiro, hein? E divulga essa parada para geral. Vamos falar das novidades que eu esqueci de falar no vídeo passado. Uma delas eu jogue junto, onde os torcedores vão poder ajudar virtualmente o seu clube aqui pelo QR Code com uma doação que vai variar de R$ 5 a R$ 100, se eu não me engano. Todos os clubes envolvidos no campeonato vão poder receber essa doação. Viu o Jogue Junto? Viu o QR Code? Muito bacana essa ideia. O Pai Sandu, além de receber as doações, uma parte delas irão... O Pai Sandu contra escapelamento. Além de sorteios, camisas do Nicolas no papão e camisa do Remo também. Então, assim, além de ajudar o clube, você vai ajudar mais pessoas. Muito bacana. Quem é que vai doar mais para o seu clube de coração? Doar não. Pagar o ingresso virtual, para não parecer que é uma ajuda só assim. Beleza. Galera, eu vou usar o campeonato paulista para falar do campeonato paraense. A gente vai dizer, Paulo, tu ficaste doido? Bebeste antes do sextou? Não. Vocês vão entender. Eu estou muito curioso para ver como voltarão o Remo e o Pai Sandu, principalmente, mas os times do interior. Porque o naipe dos jogos que a gente está vendo no campeonato paulista é horrendo. Tanto os grandes quanto os pequenos. Você já sabe que o São Paulo perdeu para o Mirasol, que teve 18 jogadores trocados, jogador Covid, jogador que chegou. Eu quero ver como é que isso vai refletir aqui, no nosso nível de campeonato. Estou muito curioso. Quando eu for falar do Remo, tem mais um pouco de campeonato paulista, que reflete diretamente no leão. Mas eu vou começar com o Papão, porque também tenho dúvidas sobre o Bicola. Quais são as tuas dúvidas, ô Paulo? Cara, ou o Hélio e o Guilherme dos Angels estão muito seguros, ou está acontecendo alguma coisa que o Pai Sandu não está conseguindo contratar, ou, como eu falei, eles estão muito seguros do grupo que ele tem. E, obviamente, esse grupo já vem de muito tempo, o conhecimento do Hélio sobre este grupo é muito grande, e ele, na teoria, sabe o que fazer. Antes da pandemia, já começava a ter reclamações de algo a mais que o Hélio não estava conseguindo colocar no time do Pai Sandu. Isso precisa necessariamente de contratação? Não. Mas, assim, eu acho que a galera está comparando muito como o Remo está fazendo para como o Pai Sandu está fazendo. Eu sempre deixo muito claro aqui que o Remo, além de ter um time novo, treinador novo, ele mandou embora, desligou, não renovou com sete jogadores. O Pai Sandu, se eu não me engano, podem me ajudar aí nos comentários, não perdeu ninguém e trouxe o Bessa e o Matheus Henrique lá para frente para serem opções as duas peças principais, que são Vinícius Leite e o Cavang Paraguaio-Nícolas. Então, assim, eu também estou muito curioso para ver isso, se o Hélio conseguiu fazer essa movimentação de meio campo para a bola chegar mais nos atacantes melhorar. E eu esperava, mas aí era minha opinião, assim, uma esperança minha, que o Papão, ainda para o Paraense, trouxesse alguém no meio que tenha a melhor movimentação e conseguisse fazer essa bola chegar. Mas eles podem estar guardando as balas de prata para a Série C. Vejamos, estou muito curioso, de verdade. Clube do Remo, mais uma vez, atrapalhado pelo Campeolato Paulista, pela Copa Paulista. Paulo, que porra é essa, rapaz? Vamos lá. Ontem, dois dos futuros reforços, contratações do Clube do Remo, jogaram. O Charles, o Spirit Charles, jogou pela Inter de Limeira contra a Ferroviária D, dado o Cavalcante Max, ex-zagueiro do Clube do Remo, e ganhou, e avançou na Copa Paulista, que faz lá da vaga para a Série D, Copa do Brasil, enfim. Muita gente disse que o Charles já deve estar até pousando aqui no aeroporto, que ele já vinha e tal. Não é bem assim. Ele só vem contra a Inter. Ou for campeã, ou for desclassificada. Aí estava eu vendo Palmeiras, Horrendo e Santo André. E está lá o futuro contratado certo do Clube do Remo, Marlon. Marlon jogou bem, Marlon vem jogando bem, fazendo boas temporadas. Marlon com uma boa, como é que eu vou dizer, uma boa colocação, posicionamento, Marlon fez um bom jogo. Palmeiras ganhou no final, e o Santo André foi desclassificado. Aí eu falei, porra, seja bem-vindo Marlon, né? O cara vai vir já para o Remo, vai poder treinar e jogar ainda aí o final do Paraense para poder se trozar. Não vai. Ele, Santo André, vai para tal Copa Paulista também. Essa Copa Paulista, hoje, é o maior inimigo do entrosamento dos novos contratados no time do Clube do Remo. Mas, realmente, acredito, contrariamente ao que estão dizendo por aí, que tanto Charles quanto Marlon só vem após a campanha dos seus times na Copa Paulista. Eles não chegarão agora. Posso estar enganado? Posso. É provável? Não. Não é provável. Beleza. Outra coisa que eu queria falar com vocês para terminar, galera, é o seguinte. Rolou ontem um burburinho sobre a volta do público durante a Série C. Presidente do Paissadu falando sobre isso. Presidente do Remo falando sobre isso. E algumas coisas que eu olhei o presidente do Paissadu dizendo, o Ricardo dizendo que quer que volte. O presidente do Remo em alguns lugares dizendo que ele está esperando e outros dizendo que ele está correndo atrás para isso. E aí, para eu não emitir uma opinião solitária, não me ferrar sozinho, eu botei uma enquete no Twitter. E nesse que eu te perguntei se você achava de boa a volta se liberada, óbvio, de público dentro de uma limitação ainda na Série C. Ontem, estava dando 60 e poucos por cento que não e 30 e poucos por cento que sim. E aí, eu não vi agora, então, eu estou aqui falando com vocês, assim, eu acho uma temeridade ainda. Como me argumentaram, porra, ué, mas já liberou shopping, já liberou isso, já liberou bar, já liberou restaurante? Podia não ter liberado. Né? Liberou praia. Tudo bem, liberou praia, mas você vê no Twitter o tempo todo, a galera, hum, está na praia e tal. Assim, o que eu queria perguntar aqui para ti é um pouco diferente. Eu não me sentiria seguro em ir numa aglomeração do estádio. Eu tenho familiares, enfim, eu não me sentiria seguro e não é uma crítica a quem se sente. É isso que eu quero saber. Você se sentiria seguro se liberado fosse a entrada de público parcial no estádio? Você iria? É isso que eu quero saber aqui. Beleza? Mais uma vez, eu reforço o meu convite para o nosso sextou cheio de convidados torotático para fazer uma análise de garba e elegância da volta do paraíso e, óbvio, você, da nação que eroseia-se, a nação que mais cresce na galáxia da internet. Quase rimou. Beleza? Bom final de semana. Curte com a gente o sextou. Toma cuidado e saúde para ti. É lógica, heróis. Au! E aí E aí E aí E aí Obrigado.